Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Caminha sambando Caminha sambando Quem não viu? Quem não viu? Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Mulher brasileira é feita de amor Obrigada